Eu sou Fernanda de Moraes, fonoaudióloga, mestra especialista em voz e há mais de 10 anos dirijo a empresa Voice Care. Eu uno a minha experiência com a dos meus parceiros para contribuir com a melhora da comunicação de diversas pessoas. Jogadores de butebol, presidentes de grandes empresas, diversas áreas dentro da mesma empresa, estudantes que desejam apresentar o TCC com mais confiança, professores e pessoas comuns como nós que desejam falar melhor no dia a dia. Se você admira a arte de falar bem, de se sentir seguro e confiante na hora de se comunicar, esse canal é pra você. Às vezes achamos que esse assunto está ligado somente a áreas da comunicação, como jornalismo, relações públicas, mas isso é uma mentira. Todo mundo se comunica independentemente da área, da profissão que exerce. E foi pensando em você que eu escolhi uma série de temas dentro da comunicação que vão te ajudar a falar de forma mais impactante, a ser mais claro, a usar estratégias para prender a atenção das pessoas e com isso se sentir muito mais confiante. A cada semana eu vou compartilhar pelo menos um vídeo novo, no mínimo. Então se você curte esse assunto, já aproveita, dá um like aqui e compartilha com os seus amigos. Ah, e não esquece de se inscrever aqui no canal. Um forte abraço e nos vemos! Um forte abraço e nos vemos!